Oi gente, tudo beleza? Olha só o que o Adopt Me mostrou, o novo pet galera, já vou deixar grande na tela já já Mas olha só, esse novo pet é o Alicorn, ele é legendário, olha como ele é lindo, ele vai estar vindo galera Num daqueles três ovos, que seria o ovo real, o ovo de animais ou o ovo quebrado, ok galera? Ele vai estar vindo num desses três ovos, olha que lindo galera do céu Ele vai chegar na quinta-feira galera, isso mesmo, na quinta-feira ele vai estar chegando no Adopt Me Ele mais outros, um monte de outros novos pets, eu amei esse pet Alicorn, não sei como chama, mas é lindo Galera, escreva nos comentários se você gostou desse pet, eu amei esse pet aqui As cores dele assim, tomam pastéis as cores né, são perfeitas, nossa mano, que esse azul é cintilante mano Junto com esse rosa ficou lindo, e aí comente nos comentários se você gostou desse pet ou você não gostou Bom galera, esse foi o primeiro vídeo do dia, aguarde os outros vídeos, clique no sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade, é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo